Lucas Rato, podemos dizer que o Rueda tá um ou ainda é cedo, hein, Lucas Rato? Porque os nomes começam a surgir, eu vou confidenciar aqui uma... Ontem eu, após o programa Debate Santástico, até pra entender a reunião do Conselho, eu busquei algumas informações, fiz alguns contatos, é claro que eu não posso confidenciar aqui as pessoas com quem eu falei. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre a SAF, o que rolou ontem da SAF no Conselho Deliberativo. Mas, falando em off com uma pessoa forte do Santos Futebol Clube, ele me confidenciou, falou que a situação do Santos internamente já é uma situação que realmente existe o não conformismo de muitas pessoas de dentro do Santos sobre a situação atual do clube. Então, existe uma direção, uma grande ala do Santos que é a favor, sim, de um maior investimento no futebol. E esse investimento sairia do fundo de financiamento que foi criado o ano passado. O Santos buscaria recursos, né, pra realmente fazer o investimento em algo em torno de vinte e vinte e cinco milhões de reais no futebol. Vinte e vinte e cinco milhões de reais é aquilo que o Santos está propondo de investimento no futebol, pra dar ao Bustos um time mais competitivo através desse fundo de financiamento. Isso seria pago a médio e longo prazo em parcelas, né? Então, é isso. E por isso que esses nomes estão surgindo. E não me parecem ser somente especulação. Então, vamos lá. O Santos já formalizou uma proposta ao Boca por Agostin Almendra. A proposta consiste em trazer o jogador por empréstimo até o final do ano com um valor fixado de compra em torno de quinze milhões de reais por cinquenta por cento dos direitos federativos do jogador. Ou seja, o Santos não pagaria nada agora, mas se comprometeria em pagar quinze vírgula três, quinze milhões de reais no final do ano pelo Agostin Almendra. Tá certo? Este é um jogador que o Santos já oficializou a proposta. Existe concorrência. Por ele ter tido um problema, uma divergência com o treinador atual do Boca, o jogador tem sido oferecido pra outros clubes do futebol brasileiro. Então, de fato, o Santos tenta a contratação do Almendra, meio campista. Ele faria ali o segundo homem do meio campo. Ele não é meia, deixando muito claro isso. Ele não é meia. Ele é um segundo meio campista. Pode jogar até de primeiro volante, mas a dele é ali a meia central. Ele tá mais pra... Vamos falar do rival, do Palmeiras, pra vocês entenderem? Ele tá mais pra Zé Rafael do que pra Rafael Veiga. Pra ficar claro, né? O Almendra tá mais pra Zé Rafael do que pra Rafael Veiga. No Santos, por exemplo, ele tá mais pra Sandris Anocelo do que pra Lucas Barbosa. Mais ou menos isso, pra vocês entenderem o Almendra. E outro jogador que tá muito próximo, o Santos não tá poupando esforços pra trazer e vai investir algo em torno. Pelo que eu tenho de informação, de 13 a 14 milhões de reais, é o Castilho lateral direito. E ele vai ser utilizado como lateral direito. Ele vai ser utilizado como lateral direito, podendo, inclusive, ser ponta direito. Jogador que foi um dos destaques da Libertadores do ano passado pelo Barcelona. Então, Bayron Castilho tá muito próximo de assinar com o Santos Futebol Clube. O Santos vai desemboçar algo em torno de 13 a 14 milhões de reais, também de forma parcelada. Tá certo? Então, são jogadores que estão chegando. O Alisson tá muito próximo de conseguir a sua liberação ao Al-Hassen. Também deve chegar. E aí, outras situações, né, Lucas Ato? Temos nomes sendo falados também do Alan Patrick. Pelo que eu apurei, o Alan Patrick, a situação é muito remota. Não é um jogador barato. E tem concorrência do Inter Miami, tem concorrência do Internacional. Me parece que o Alan Patrick tá numa situação um pouco mais complicada. E agora surge um novo nome do mercado ucraniano pra lateral esquerda. É isso, Lucas Ato? Exatamente, Marcão, exatamente. O nome do Alan Patrick, um dos primeiros nomes que vêm aqui, acabou surgindo aí para o Santos trazer, desse mercado lá da Ucrânia e da Rússia, acabou sendo cogitado também em outros clubes, né, como o Inter de Miami, o próprio Internacional, segundo fontes lá do Sul, Portas, né, e jornais lá do Sul, do Internacional, dizem que o Inter já, inclusive, fez proposta pelo Alan Patrick. E também a prioridade do staff do jogador, seus empresários, é que ele permaneça na Europa, né. Vamos aguardar os próximos capítulos. O Santos apenas só ofereceu o CT para ele treinar e se recuperar, recuperar a condição física. E um outro nome que surgiu no dia de hoje, né, segundo a All Sport, é sobre o Smile, né. Jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o Santos só fez apenas uma sondagem pelo jogador lateral esquerdo e ainda não houve avanço na negociação. A prioridade do staff do jogador também é mantê-lo na Europa, procurar mercado ali, clubes europeus. E o Santos apenas fez sondagem e João...